Este acidente envolvendo a moto CG 125 cilindradas de Pato Branco. E esta pampa de São Lourenço do Oeste foi registrado por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira no Trevo da Catane. A colisão provocou danos materiais de pequena monta nos veículos envolvidos. Na moto seguiam duas pessoas que foram atendidas pelo SAMU. O motociclista João Alex Marconde sofreu ferimentos generalizados, mas sem risco de morte. O passageiro também se feriu sem risco de morte. Os dois foram conduzidos à UPA de Pato Branco. O motorista da Pampa, Marcelo Calegari, não se feriu. Os veículos foram liberados no local.